Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai com o calma tá Pra não te machucar Se tu se emocionar, tu vai se apegar Vai com o calma tá Pra não te machucar Se tu se emocionar, tu vai se apegar Se tu se emocionar, tu vai se apegar Vai com o calma tá Pra não te machucar Se tu se emocionar, tu vai se apegar Vai com o pau matar, pra não te machucar Se tu se emocionar, tu vai se apegar Se tu se emocionar, tu vai se apegar Tão linda e solteira, ela não quer saber de nada Chega o final de semana, ela não quer ficar em casa Curte a vida do jeito fora do normal Quem conhece não esquece, quem não conhece paga um pau Ela apenas quer ser feliz, independente da ocasião Se tá na maldade vem ser titi, mas se não for pausa a ilusão O alvo dela talvez é sua mente, quer saber até o seu coração Se liga, boy, ela é independente, faz o seu corre ainda dar uma tensão Mas tem moleque que é demente, que nas ideias parece uma rock No Facebook famosa e inocente, mas tem atitude pior que criança Por essas e outras que ela não se apega, ralamente isso pode constar No alerta sai dessa mulher, senão tua vida ela vai virar E vai com o calma tá, pra não te machucar Se tu se emocionar, tu vai se apegar E vai com o calma tá, pra não te machucar Se tu se emocionar, tu vai se apegar E vai com o calma tá, pra não te machucar Se tu se emocionar, se tu se emocionar, tu vai se apegar Se tu se emocionar, tu vai se apegar Oh, rapaz Didi Jorginho na produção de novo Mentira Oh, rapaz 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 Obrigado.